Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para a quarta-feira da 14ª Semana do Tempo Comum. Essa primeira leitura que se encontra dentro do livro da profecia do profeta Oseias, capítulo 10, versículo de 1 a 3, de 7 a 8 e o versículo de número 12. Já quero te adiantar, para você entender muito bem essa leitura, eu te convido a você dar uma olhada no vídeo que saiu sobre a reflexão da terça, porque lá eu expliquei todo o contexto. Ainda vou retomar alguns tópicos, mas lá ficou bem mais claro. E essa leitura é uma continuidade daquele contexto que já foi explicado, tá bom? Mas vamos lá. A primeira leitura diz assim para a gente. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. Deserto, deserto, dirão agora. Não temos rei, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada, seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecados de Israel. Ali crescerão espinhos e abrulhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes, cobrinos e às colinas, caírem sobre nós. Semeais justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em nós. Amados irmãos e irmãs, é importante a gente entender o contexto do que estava acontecendo. Eu falei no vídeo da terça-feira sobre a ideia de que o profeta Zéus estava no Reino do Sul. Ele acaba escrevendo sobre os pecados do povo do Reino do Norte. Ele vai comentar que esse povo caiu em pecado e por aí vai. E é interessante o que vai dizer no versículo 1. O Israel era uma vinha exuberante. Essa é uma das imagens que o Senhor geralmente utiliza para falar do povo de Israel. A sua vinha. Ou seja, na origem, Israel era um povo fiel a Deus. Portanto, uma vinha exuberante. E dava frutos. Colheita, o sol era fértil e por aí vai. Porém, segundo o próprio Senhor fala, na medida de sua produção, ou seja, conforme a produção ia acontecendo, conforme ia se fertilizando a terra, conforme eles iam tendo a colheita frutuosa, ao invés de ofertar tudo isso a Deus, eles construíam ídolos. Construíam altares para ídolos, para deuses pagãos. E aí o profeta vai então dizer que, diante disso, o coração daquele povo ficou dividido. Ora, nós cultuamos a Deus, Deus nos oferece coisas, e aí automaticamente a gente começa a servir a outro Deus. Então, na verdade, o nosso coração acaba sim ficando dividido. E é por isso que o profeta diz que vai se receber então um castigo. O Senhor vai derrubar tudo. E aí, amado irmão e irmã, é interessante, eu quero já pular lá para o finalzinho do texto, no versículo 12, que vai dizer assim, Semeais justiça entre vós, e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. Por que essa história? Sempre que você vai desbravar um local novo, o que é que você vai fazer? Você vai arar aquela terra, você vai tirar as ervas daninhas, você vai colocar água, preparar o terreno. Em outras palavras, o profeta está querendo dizer, é preciso preparar o terreno com o vosso arrependimento, com o vosso desejo de mudança de vida, uma mudança autêntica de vida. Na verdade, o povo de Israel não estava mais querendo vivenciar o arrependimento. E nós podemos trazer essa reflexão para todos nós. Será que nós também estamos vivenciando isso? Quantas vezes a gente tem buscado o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação? Será que nós, de fato, temos parado para refletir o que temos feito de errado na nossa vida? Antes mesmo de dormir, a igreja nos recomenda fazer o exame de consciência. Será que nós estamos fazendo isso? Nós precisamos colocar em nosso coração. Quantas vezes nós temos parecido com o povo da Samaria? Deus nos dá as graças, nós utilizamos essas graças para fazer coisas que não devem. Que isso sirva de reflexão para nós. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e daqui a pouquinho, às sete horas da noite, vai ao ar o Evangelho desta quarta-feira. Te aguardo aqui, que Deus te abençoe. Amém.